O Dai chegou aqui e, para mais um dia de rotina normal, viu que o Zeus estava desse jeito. Uma das épocas de gordinho, ficar gordinho, ficar magrinho, ficar gordinho, ficar magrinho, um cachorro delicioso. Poisimbu.com.br é a loja oficial do Richard, uma loja selvagem. Bem-vindos a mais um vídeo aqui da Casa dos Bichos. Infelizmente, o Zeus não está mais entre a gente. O Zeus era um cachorro muito especial aqui, como todos que vivem aqui, mas ele era diferenciado e ele tinha muito contato com a gente. O Zeus, ele tinha dez anos de idade, esses problemas que a gente vai agora conhecer um pouco melhor, um problema na coluna que ele teve do zero, assim... Talvez já tivesse algo, ele teve uma queda grande aqui. Ele teve um problema nos joelhos, né? Um problema no joelho e... Enfim, olha lá como ele dá uma mancadinha. E teve uma cirurgia e um deles, a gente até acompanhou, né? Ele todo o processo de recuperação. Ele era um cachorro muito querido. Enfim, esse é um vídeo de homenagem pra ele. Eu só queria repartir porque tem muita gente que segue a gente e conhece todos os nomes. Às vezes, conhece mais os nomes dos bichos aqui do que eu mesmo. Depois que ele foi, que ele não conseguia andar, nós levamos ele pro hospital e passamos por uma série de exames. Vem, Gigante! Aí, ó! Ô, Drico! E aí, Dario? Aê, Drico! O que aconteceu aí, Dario? Mais pobre aí, maneiro. Gigante? É, o Gigante. O que aconteceu com ele? Tava lá gemendo com dor, não podia andar direito, as patas de trás já tá doendo. Você chegou? Cheguei de manhã e já tava lá gemendo. Já vamos levar ele pro veterinário, né? Demorou, viu? Já mandei uma mensagem pro Alex aqui, ele já falou pra levar lá, fazer um raio-x. Vamos lá pegar lá e levar ele? Vamos lá ver o nosso menino. Que bom, né? Que ele entrou sem problemas. Tá gordinho, né, Dai? Tá gordinho, hein? Tá gordinho, hein? Tá gordinho, mano? Cramadol, realmente, pra dor. O que aconteceu? O Dai chegou aqui e, pra mais um dia de rotina normal, viu que o Zeus tava desse jeito. Ele chamou o Adriano pra que o Adriano pudesse ajudar, enfim, ele viu que não tinha o cachorro que não tava se movimentando pra poder levar até o hospital. E aí ele passou por raio-x, uma série de diagnósticos. Oi, tudo bem? Tudo bem. O que aconteceu? É o Zeus, né? É o Zeus. O que aconteceu com o Zeus? Cheguei hoje de manhã lá e tava arriado. Tinha menos vidô, não saí do lugar. Eu chego de manhã cedo e já vou olhar ele, né? Uhum. Hoje tava ruim, né? Quanto que o Zeus tá precisando agora? 49. 39. 39. Com a caixa ou sem a caixa? Sem a caixa. Quantos anos ele tem? 11 anos. Ele foi parando de andar devagar ou o senhor percebeu que ele parou de andar de uma vez? Parou de uma vez. De uma vez? Tá. Ontem ele tava andando? Tava. Qual a possibilidade dele ter brigado ou batido em algum lugar? Ele brigou por uns 15 dias, né? Com o sabajão? É. Depois da briga ele continuou andando normal? Normal. Então tá tranquilo. Comendo normal, o bebê tava normal. Tá. Ele já tinha problema de colorantes? É, das patas, né? Das patinhas? É. Que problema que ele tinha nas patinhas? Já foi operado uma vez, né? Foi operado o joelho. O joelho. O joelho. Isso. Bom, vamos lá. A gente vai fazer um raio-x, tá? De coluna. Se ele apoia o membro, se ele tá apoiando esse membro de alguma forma, a gente pensa numa fratura de membro. coluna. Geralmente, quando começa a dar essa moleza, essa fraqueza assim nas pernas, ou a gente tem algum problema no coxal, tá? Uma fratura de coxal, que é esse osso da bacia, ou a gente tem um problema de coluna, tá? Animal grande, pesado, idoso... Ele tá bem pesadinho. Ele tá pesadinho, né? Ele tá pesadinho, né? Pro tamanho dele. Animal idoso tem uma certa predisposição a ter problema de coluna, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer duas radiografias de coluna, tá? A gente vai fazer uma lateral e uma ventrodorsal. E a gente vai mandar esse raio-x pra laudo, tá bom? Tá bom. A gente vai mandar pro especialista de radiologia, pra falar pra gente quais alterações a gente tem. A gente já medicou pra dor, a gente já fez a gente inflamatória e remédio pra dor, tá? A ideia é que ele melhore daqui pra frente. Demora, às vezes, pra fazer efeito, tá? A gente vai fazer o raio-x, vai esperar quatro dias pra gente receber esse resultado, pra gente ver como a gente vai proceder daqui pra frente, tá? Se a gente vai pensar em uma fisioterapia, numa acupuntura, ou se é realmente algo cirúrgico, tá bom? Tá bom. Vamos lá? Vamos. Vamos lá, a gente tem que levar ele agora pra fazer um raio-x pra ver que tem beleza. Beleza. Quer ajuda ele? Por favor. Me ajuda ele. Deixa pesado. Pra que tem que colocar isso aí? O que? Tem que fazer a radiação. Vai ser segura. As portas vir aí também. Tchau. 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 Se você está assistindo esse vídeo, é porque você me segue em alguma das nossas plataformas, ou é inscrito, enfim, no YouTube, em um dos nossos dois canais, no Instagram ou no Facebook. Nós vamos, a partir de abril, maio, no nosso canal de YouTube da Casa dos Bichos, começar um reality. Oito inscritos, enfim, oito pessoas vão vir aqui em casa todo mês e vivenciar uma série de conhecimentos e situações diferentes. Eu quero que vocês venham com a gente. Para isso, para você ser uma dessas pessoas, você tem que acessar esse link que está na descrição. Vai lá, te espero aqui. Ele foi internado, o Alex me ligou, que é o nosso veterinário, foi internado aqui no Imbu. E ele me ligou e falou, meu, os prognósticos não são bons. Ele teve um problema muito sério na coluna e assim, ele está com muita dor, muita dor. Não está conseguindo se movimentar. Você não vai ter qualidade de vida nenhuma com esse teu animal, com esse cachorro. Ele já cumpriu o seu papel aqui. Tudo que você fizer agora vai ser pensando mais em você do que nele. De você não deixar ele ir, porque ele não tem solução para o nome dele. Vamos poder me empurrar com a barriga só e administrar remédios para o tempo todo. Eu falei, é isso? Ele falou, é isso. E eu sei que você é muito apegado ao Zeus, mas se você realmente gosta dele, se fosse meu, o Alex falou, se fosse meu, eu colocaria ele para dormir. Eu estava viajando, eu fui lá no Pantanal e aí eu optei em deixar ele realizar essa passagem em consideração pelos 10 anos. 10 anos é nada, cara. Nada, né? Que esses bichos passam com a gente. Especialmente ele, assim, eu tenho diversos cachorros, né? Mas alguns cachorros são mais funcionais aqui. E a gente não tem até uma relação mega próxima, assim, de família, de casa, de tudo. E o Zeus era isso. Além de ser amado por todo mundo, ele era isso. Era muito família. Eu estava olhando aqui umas fotos de quando ele chegou e ele era... Eu queria ter tirado mais fotos. Também é porque ele é meio rápido, assim. Olha lá a cara dele. Ai, guri. Ele chegou novinho, né? A gente, no início, quando a gente trouxe ele, a gente achou que ele poderia servir como um cachorro de guarda. Que absurdo, né? Aqui, na verdade, dos quatro cachorros que estão aqui, somente um ainda existe. Está entre a gente. É o Negão. Que é o Negão. A Hannah teve câncer, que era a Rottweiler fêmea e morreu. Bom, Zeus e a irmã dele aqui no fundo, que ela também passou porque ela era terrível, assim, terrível com outros animais. E um dia ela pulou, porque são esportistas, pulou para dentro do cercado, que era mais de dois metros de altura, da anta. E foi para cima da anta. E a anta se defendeu e uma anta, uma anta parece que não é nada, mas... E ela se machucou muito e ela não aguentou os ferimentos. Foi isso que aconteceu. A Hannah morreu de câncer mesmo e agora ele com esse problema de coluna. E ele é um cachorro que ficava com a nossa família toda, né? Aqui a Isabela, minha filha. Aqui minha ex-mulher na época, a Bina, atual fotógrafa do Brasil, Iomas. Eu acho que tem foto com o Eric. Aqui, ó, o Eric está meio cortado aqui, meu filho. Enfim, era um cachorro que você vê que eu estou dentro de um ambiente familiar, dentro de casa. Ele viveu dentro de casa, olha. Aqui eu, bem gordinho. Em uma das épocas de gordinho, ficar gordinho, ficar magrinho, ficar gordinho, ficar magrinho. Você liga na cara desse safado, ó. Então, ele era muito carinhoso, cara. Muito querido. Era um querido demais. Ah, aqui tem um momento que eu apresentei o pituco para ele, cara. Aí, pituco, 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 tá ficando retardado, tá ficando meio idiotinho, não entendo as coisas que a gente fala, pituco. Olha você aqui, ó. Os eus de um chacoalhão no pituco, uma vez só. Um cachorro delicioso. Bom, se foi, esses cachorros grandes vinham em muito pouco tempo. Todo mundo vai passar por uma situação como essa. Eu já tô bem escolado, né, em perder, perdi já avô, avó, pai, mãe. Perder faz parte da vida, ganhar, perder. Mas uma coisa que a gente tem que lembrar é que muita gente fala assim, ah, mas como foi que ele morreu? Como foi? Muita gente preocupada saber como foi que ele morreu. E, na verdade, o que eu queria dividir com vocês é como é que os eus viveu. E os eus viveu entre a gente com muito, muito amor mesmo. E como todos os animais, bichos e companheiros que vivem aqui nessa casa. Então, acho que isso é o mais importante. A forma com que ele viveu, com que ele amou e que ele foi amado. Valeu, obrigado. E até a próxima.